Opa, hoje eu vou ensinar aqui como pegar esse item aqui da Mulher Maravilha Eu já vou pedindo pra você aumentar o volume no máximo Porque esse meu microfone tá sério aqui é um negócio E também o link desse jogo vai ter nos comentários fixados Eu vou ensinar aqui como pegar os itens da Mulher Maravilha que lançaram Pra quem não sabe Eu vou mostrar aqui pra vocês os itens Então bora aqui no Shopping que eu vou mostrar aqui pra vocês Cadê? Ali o Shopping Vou mostrar aqui pra vocês Lançou aqui ó, são esses itens aí ó Esse daqui ó, esse do tigre e blá 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 Esses itens aí que eu mostrei né Mas agora eu vou ensinar aqui como você pega Pra você pegar você vai ter que fazer uma pá Essa pá aqui ó Pra você fazer essa pá Eu vou ensinar aqui bem rápido Não vou ficar enrolando não Você vai ter que entrar aqui nesse portal aqui ó Você vai spawnar aqui Para o que é esse? Tá bom Mas ó, você vai spawnar aqui nesse lugar Você vai naquele portal ali Vai naquele portal ali E infelizmente quem tem celular ruim Computador ruim não vai poder pegar É triste Mas aqui ó, você vem nesse portal aqui Pronto ó, você veio nesse portal aqui Agora você vai vir aqui nessa Nessa Peraí, aqui mesmo É, é você vem aqui ó Nessa Escada aqui ó Você sai dali e vem aqui nessa escada aqui ó Tô andando só com a mão Que eu tô segurando o meu microfone Mas enfim Você vai vir aqui Você vem aqui Você aperta shift para correr Quem tem celular Infelizmente não vai nem pegar Porque esse mapa é muito lagado É lagado para quem tem um Para mim não é tão lagado Porque no meu computador é um pouco bom Um pouco Prato que é Eu só não tenho placa de vídeo boa Mas Beleza Você vai vir aqui ó Você vai conversar ali com a Dilha Tá vendo? Aquela mulher ali Vai ter essa interrogação aí pra você Você vai conversar ali com a Dilha Você clica F E você vai conversar com ela Ela vai falar isso daqui ó Blá, blá, blá Sem gold Você clica aqui E acerta Aí ó Get new Não sei o que Tá vendo? Aí você vai ter que conversar com a Sola Que a Sola é uma moça aí Que tá espalhada pelo mapa Você dá reset Me jogar Aqui dá reset Eu se joga Aí na lava Eu não me jogar Não Melhor dá reset aqui Pronto Deu reset E agora você vai conversar com a Sola Vou mostrar aqui onde é a localização da Sola Porque Eu me esqueci Então eu já volto aqui A localização da Sola é aqui ó Você Só você sai daqui ó Você sai daqui ó Você vai sair do portal Você vem por aqui ó Parece que ela fica aqui Você sobe essa escada aqui Mas parece que antes você tem que fazer o NED Na lava você Você tem que falar com a Sola Aqui tem essas duas moças E ali tá a Sola Ali tá a Sola Você vai se ir aqui na Sola Eu não sei se ainda dá pra você matar os ratos E ganhar o dinheiro Mas você aperta F aqui ó Você clica aqui Accept E pronto Você resgata aqui também os dinheiros Parece que dá pra resgatar aqui ó Colete Desculpa a lag Nossa namorada Mas enfim Eu já voltei quando passar a lag Voltei aqui e passou a lag E lembrando Você tem que falar com a Sola Duas vezes Nossa de novo Voltei aqui e passou a lag E lembrando Você tem que falar com a Sola Duas vezes Aperta F Aqui Pronto Você dá Nesk Não preciso Pronto Agora que você falou com ela Você tem que Coletar Uns negócios Pra fazer A Pra fazer A A pá Né Você sobe a escada aqui ó Que eu vou mostrar Uns lugares Onde que a pá Tá Cadê É ali ó A pá fica ali Se eu não me engano Tá Eu vou subir lá E eu já vou Depois que você subir aqui E você pula lá ó Você tem que pular certinho Clica shift e pula E depois você encosta no No objeto E agora eu vou Mostrar outro lugar Agora que você pegou Esse daqui Você vai dar reset Depois que você dá reset Você vai entrar em um portal Que ele fica aqui no início Cadê Aquele portal ali ó Você entra nesse portal aqui Dessa Hipólita Era essa Era essa mulher maravilha Que tava falando Ó Depois que você entrou aqui Você vai vir por essa janela Aí você vem aqui ó Sai pela janela Você vem aqui Vem aqui reto Vai ter um negócio De pá Por aqui Aqui ó O cabo Pronto Aparecer daqui Você clica aqui E coleta Pronto Coletou Agora você vai fazer A missão Que dá muito dinheiro Mas Apá Cadê Aqui tem que falar Com a sola Ali pra ganhar Então Bora lá Fala com a sola Que ela fica aqui perto Vamos lá Vamos lá Tchau 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 Tchau